Olá internautas do canal da Mirra do Futebol, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV1. Jogou no Bayern Everkielsen, estava emprestado ao Werder Bremen e assinou com o Inter até 2028 por mais de 30 milhões de reais. Qual o tamanho desse reforço, na sua opinião, Carlos Eduardo Lino? É imenso, porque é um jogador que vem atuando numa liga importante, no Bremen. Ele entrava e saía nesses últimos jogos porque já havia pressão para ele vir para o Internacional, mas teve boa sequência de titularidade, um jogador versátil, joga por dentro, auxilia meio campo. Não é aquele jogador de explosão, velocidade e movimentação, mas a visão de jogo, o nível técnico dele é absurdo. Às vezes a gente se impressiona com alguns jogadores, né? O Ramos Rodrigues impressionou a gente em pequenos flashes, né? De vez em quando você vê o Ramos Rodrigues e pensa, caramba, esse cara joga muito. O Borré é um pouco isso. Você vai ver nele, assim, coisas que a gente não vê habitualmente no futebol brasileiro. Eu estou ficando bolado, no bom sentido, né? Impressionado com o elenco do Internacional para essa temporada. Vou rodar aqui as opções que o Inter tem. No gol, eles têm o Rocher, considerado fora do Brasil, fora do Brasil, o melhor goleiro hoje em atividade na América do Sul. Além do Antony e do Ivan, recém-chegado, que é um jogador de muitos cartazes, mas que não conseguiu entregar no Corinthians nem no Vasco. O Ivan está fora da temporada. Sim, está fora da temporada, é verdade, nem devia estar aí. Aí, laterais direitos, Bustos e o Hugo Malo. Zagueiros, o Robert Renan, o Igor Gomes, o Mercado e o Vitão. Na lateral esquerda, o René e o Bernabé, que estão chegando. No meu campo, tem o Arangues, o Fernando, recém-chegado, o Bruno Gomes, o Maurício, jogador da Seleção Olímpica sem Olimpíada, o Bruno Henrique, o Rômulo, o Alain Patrick, o Depena e o Johan. E no ataque, o Wanderson, o Wesley, Borré, o Luca, Valencia e o Alário. Como é que vocês estão enxergando o elenco do Internacional? É que esse campinho, na verdade, no esquema que utiliza o Kudê de 4-1, 3-2, até a distribuição dos jogadores, por exemplo, e o outro... Não, o campinho era só para mostrar os principais jogadores. Mas assim, a gente vê com relação ao posicionamento dos jogadores. Cara, eu acho que o Inter formou um dos grandes elencos. A gente, quando falava com relação ao elenco, os principais elencos do futebol brasileiro, a gente colocava ali Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora a gente tem que botar o Internacional também. Mas que é Flamengo... Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Botafogo não? A gente falava. Não, ainda acho que o Botafogo está... Bota uma prateleira abaixo. Acho que a gente tem que colocar, acho que o Inter subiu de prateleira. É um time que você olha... É até estranho você pensar que o Inter montou um elenco desse tamanho e não vai jogar Libertadores, por exemplo. Não vai jogar uma Sul-Americana que tem Boca Juniors, por exemplo. É sim, mas assim, mas entraria numa Libertadores, não só por ter sido o atual semifinalista, mas entraria numa Libertadores dentre os favoritos com um elenco desse. E tem muitas opções ali. Você acha que é um elenco que pode fazer o Inter conquistar o Campeonato Brasileiro? Acho que entra no Campeonato Brasileiro entre os favoritos. A maior fila de time grande no Campeonato Brasileiro é do Inter. Ganhou o mundo, ganhou o Libertadores, ganhou a Sul-Americana, mas não ganhou. Ganhou a Copa do Brasil. Desde sete nove. E talvez a montagem do Inter já tinha esse nível. Se não fosse o Fluminense, seria o Inter campeão da Libertadores. Você acha que já tinha esse nível antes do Alar e do Borré? Eu já tinha um bom nível. Não, agora aumentou um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma. Agora vai começar. Mas já tinha nível para ser campeão de Libertadores, para ser algo mais. Parou na semi por detalhe para o Fluminense, né? Eu acho que até o fato de ter caído na semifinal. Como caiu na temporada passada. E o que foi o desempenho trágico do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a formação desse elenco é justamente pensando em dar essa resposta. Conseguimos ouvir o Borré? Temos condições de ouvir o Borré falando ao vivo em Porto? Nada, agradecer-lhes. Agradecer-lhes à lanchada. Agradecer-lhes ao presidente. A toda a junta deportiva. A todos os sócios. De verdade que... Creo que é um passo muito importante e muito lindo em minha carreira. Está falando para o torcedor do Inter? Está dando um passo muito importante na carreira dele? Com muitos éxitos. Para toda a lanchada colorada e para todo o Internacional. Así que, bueno, na hora... Si podemos comenzar. Deu um alô para a torcida do Inter? Ele está dizendo que está dando um grande passo na carreira dele. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Eu sou Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre. Borré, durante toda essa negociação, que foi bastante longa, bastante extensa, a gente ouviu falar, durante as conversas, sobre Palmeiras, Corinthians, River Plate, outros clubes aqui da América do Sul, que, ou durante as conversas com o Inter, ou em outros momentos, fizeram propostas, tentaram a sua contratação vindo da Alemanha. E agora, você aceita esse projeto do Inter? Por que aceitar, nesse momento, voltar para o Brasil? E por que aceitar o projeto do Inter? Obrigado. Buenas tardes. Bueno, eu creo que, al principio, era um pouco difícil, pues, tomar la decisión, porque, obviamente, en mi carrera, pues, la veía enfocada en poder estar un tiempo más en Europa. Diz que foi difícil tomar a decisión de voltar para o Brasil, que estaba focado en seguir en otras ligas. Pero, cuando empecé a conocer un poco más el proyecto del Inter, empecé a hablar más con los directivos, empecé a conocer más a los hinchas, que empezaron a tener ese vínculo conmigo, que establece un vínculo conmigo, y ahí se interesó más... Sobre lo que sería venir al Internacional, y en ese momento, me empezó a gustar la idea. Y ahí comenzó a gustar la idea de venir para el Brasil. Y yo creo que fue muy importante lo que los directivos me fueron mostrando, que fue muy importante lo que a dirección fez, mostrando... No solamente conmigo, sino que ya de por sí, el equipo tiene un... Que era a equipo, un equipo muy bien... Que fue muy importante mostrar para él como a equipo fue bien construida, No solamente yo, sino los que están en el plantel, son jugadores que le pueden dar mucho a la institución, Y que uno como jugador siempre quiere estar en un proyecto así, Y que los jugadores siempre quieren estar en un proyecto así, Con una mentalidad vencedora y con el tipo de juego que el Inter puede practicar en ese año. Buenas tardes, Lucas Díaz, Radio Bandeirantes. Yo quería te preguntar cómo fueron estos últimos meses, desde estos contatos de los directivos, como usted dice, del Internacional, porque a gente vimos una expectativa que era vivida en Bremen, en Alemania, pero aquí en Porto Alegre, los torcedores haciendo campañas, Creo que usted debe haber visto la hashtag FreeBorré, ¿Cómo que usted lidó con todo esto en estos últimos meses? ¿Cómo que usted lidó con todo esto en estos últimos meses? ¿Cómo que usted ha estado en el sector de Berber, después que el Inter te anunció no tener más utilizado de la misma forma? ¿Cómo que estaba la ansiedad del Borré también para llegar a Porto Alegre? ¿Y cómo que usted vivió estas últimas semanas? Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que los últimos meses fueron duros. Obviamente, para mí, en lo personal, más que nada. Las últimas veces fueron duros para él. Una vez que se pudo llegar a un acuerdo y que se hizo oficial lo de mi fichaje, era muy difícil estar en un lugar... Una vez que él ya tenía acuerdo con el Inter, era difícil ficar la Alemania. ...iía ser relativamente similar. Y mi cabeza o la cabeza del jugador en ese momento... A cabeza del jugador en ese momento estaba en venir para el Internacional, en el futuro de la carrera de él. En Bremen, yo sabía que estaba... Un contrato de cinco años aquí, y en Bremen él estaba en el verano. Ia terminar en el verano, europeo, el contrato de él con Werder Bremen. Entonces, a cabeza de él le dio una bugada. Fueron meses difíciles, soy una persona muy transparente, le transmití esto a... Soy una persona muy transparente, le dice, y transmitió al entrenador y a los dirigentes de Bremen. Que le hubiera dado antes, pero... Que le quería venir antes para acá. Seguió en este momento y bueno, está bien para mí, pero... Aconteció ahora y está bueno para él. Y también puedo ganar un poco de tiempo antes de que comiencen algunas competiciones. Y él puede ahora ganar un poco de tiempo hasta que comience a poder jugar por el Internacional. A gente ouviu algumas palabras do Borré, o colombiano do Internacional. A gente segue monitorando a entrevista dele, a gente pode plugar de novo. Mas agora a gente vai... Internacional está fazendo contratações milionarias, assustando os hermanos argentinos. Porque ninguém acredita por que o Internacional está contratando jogadores tão altos. Montando um elenco milionário, jogadores badalados. Estar com o time de primeira partilheira aí do mundo, né? Então, 45 anos sem título brasileiro. É um sonho deles conquistar o brasileiro de pontos corridos. Também a Copa do Brasil, né? Que a última vez ganharam em 92, o brasileiro em 79. Então, está na hora do Inter quebrar esse jejum aí. Porque está há muito tempo sem título. E com grandes jogadores aí vai beliscar alguma coisa. É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos. Deixe o seu joinha aí para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.